O vereador João Vidal criticou a postura do prefeito Ortiz Júnior em uma entrevista a uma rádio. Para ele, o prefeito só falou dos vereadores da oposição, enquanto o foco deveria ter sido os problemas da cidade. Pode falar quando quiser, mas responda os assuntos que o povo quer saber, prefeito. Coragem, coragem, hombridade nessa palavra que você usou. Hombridade, prefeito, responda essas perguntas. Próxima vez que o senhor for na rádio, dá uma ligadinha, Vidal. Tem sugestão de pauta aí a respeito dos assuntos que o povo quer saber? Eu dou uma sugestão de pauta, daí o senhor poupa as pessoas de ficar ouvindo suas críticas de nervosinho com relação ao vereador Lorene, o vereador Vidal e o vereador Digão.